Olá, bem-vindos com a Luna Cozinha e na nossa receitinha de hoje farei bolinho de bacalhau. Olha, nos falam bolinho, mas na realidade o nome mesmo correto é pastel de bacalhau. Uma delícia, espero que vocês gostem. E antes de eu passar a receitinha, se inscreva no meu canal, já vai dando um like aí, ó, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos agora aos nossos ingredientes e ao nosso bolinho. Pro nosso bolinho de bacalhau vamos precisar, né, no nosso, lá em Portugal fala pastel de bacalhau, né, mas aqui no Brasil a gente chama bolinho. Olha, esse bacalhau já foi dessalgado, tá? Já foi desfiado, cozido, tá bom? Eu cozinhei ele num doidente de alho, botei um pouquinho de colorífico, tá? E temperei a gosto, tá? E a batata eu cozinhei na água e sal e botei umas cebolas também, tá vendo? Pra cozinhar, pra ficar com gosto de cebola. Vamos precisar de uma cebola, duas gemas, mais ou menos 250 gramas de farinha de rosca, salsa e cebolinha a gosto e pimenta do reino também a gosto. Então, primeiramente, nós vamos pegar e vamos amassar a batata, que é meio quilo de batata e meio quilo de bacalhau disfiado de salgado e cozido. Vamos espremer a nossa batata. Depois de amassar a batata, ó, meio quilo de batata amassada, vamos colocar o nosso meio quilo de bacalhau bem desfiadinho. Ele tá bem triturado, que eu triturei ele. Vamos colocar duas gemas, a cebola picadinha, salsa e cebolinha a gosto, tá? Quem gosta de bastante, põe bastante, quem gosta de pouco, põe pouco. Eu não vou colocar sal aqui por enquanto, porque a batata foi cozida na água e sal, né? E o bacalhau foi dessalgado, mas sempre tem um pouco de sal. Ó, farinha de rosca. Tá? E vamos amassando assim com a mão mesmo. Aí eu vou experimentar pra ver se tá bom de sal. Se houver necessidade, eu coloco mais um pouquinho. Caso contrário, não há necessidade. Ai, que cheirinho bom! Vamos acrescentando aos poucos a farinha de rosca, tá? Essa massa, ela é muito prática, muito fácil, tá? Você tem que fritar depois com óleo bem quente. Ela não encharca, fica uma delícia. Se quiser, olha, eu coloquei todos os 250 gramas da farinha de rosca. Se quiser, pode colocar também um pouquinho de pimenta do reino, tá? Já ia esquecendo da pimentinha. E essa pimentinha do reino, ela é a gosto, mas ela dá um sabor bem incrível no nosso bolinho, tá? Olha, o ponto da massa é esse, tá? Olha aqui, ó. Um ponto que dá pra vocês enrolarem. É só experimentar pra ver se tá bom de sal. Ó. E começar a fazer os pastéisinhos, né? Os bolinhos. Aqui, ó. Vai fazendo. Enquanto isso, que eu tô moldando aqui, eu já vou colocar lá o óleo pra esquentar. Fazer alguns e já vou lá. Porque é gostoso fritar com... Fazendo e fritando. Após o óleo estiver bem quente, aí você já pode colocar, ó. Vai colocando um por um. Bastante cuidado. Gente, olha que delizura. Hum! Hum! Só colocar num papelzinho assim pra escorrer, ó. O cheiro tá fantástico. Gente, ficaram prontinhos os bolinhos de bacalhau. Olha. Hum! Cheirosíssimo. Vem dar uma olhadinha. Olha que lindo, gente. Hum! Vou pegar um. E vou abrir pra vocês verem. Olha. Que delícia! E agora eu vou experimentar um. Hum! Que gostoso. Cheirinho maravilhoso. Hum! Isso aqui com aperitivo. Hum! Para as pessoas que gostam de tomar uma cervejinha. Delicioso. Gente, ó. Espero que vocês tenham gostado desse meu jeitinho de fazer o bolinho. Tá bom? Se vocês tiverem gostado, se inscreva no meu canal. Dê bastante joinha pra mim. Compartilhe com todos os amigos. Tá bom? Que eu vou ficar muito grata. Beijo. E muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Mamãe! Cadê você? Estou aqui. Tchau, tchau, tchau.